RESTAURANTE 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 Um abraço para Vinicius, hora em Franca, anterior de São Paulo, Matheus Henrique Tiago Penarotti Davi Ero Kides Rian Gerheim Um abraço para Gislene Rodrigues Angatuba, São Paulo Claudiana Martins e seu esposo Reginaldo Rubner Outro abraço para Carlos Montagnari Marcelo Campos Moro em Ubatuba, Litoral de São Paulo Marcos Aurélio Ero Beleza Fazer um vídeo Um abraço também para Leandro Bento Dias É o cunhado da Claudiana Martins Esposa do Rubner Outro abraço para Marcos Aurélio Enembo Tapa, Minas Gerais Outro abraço para o Marcos Nilson Brás Félix Forte abraço Marcos Bentinho Campos de São Paulo Geraldo Fernandes Cida de Resende Zenália Santos Outro abraço para Augusto Edmarcio Benevides Outro abraço para Natalino Outro abraço para José Caetano Do Rio de Janeiro E Alexandre Acosta Agora eu vou subir pela Bora, Bora, Bora Bora, Bora Eu sou Eu estou indo para o Egipto, até que abro-se credo tranquilo. . 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA